Mesmo o crime na cidade de Mantena, onde duas pessoas foram presas, os militares receberam informações de que a dupla de 18 e 19 anos vendia os entorpecentes no bairro Filadélfia. Durante o monitoramento foi registrada a ação dos suspeitos. Em uma casa foram encontrados 35 buchas de maconha, um pino de pasta base de cocaína, um celular e dinheiro. Os policiais deram voz de prisão aos dois rapazes e os conduziram até a delegacia de polícia civil em Governador Valadares.